Quando a gente falar que o Albert Silva não dorme, o que ele fez? Ele foi lá na Cama Inbox para comprar uma cama bacana, gostosa, confortável. Vamos lá, direto com o Albert Silva. Oi, Fernando, tudo bem? A gente está aqui na rua Paranaíba, mais precisamente, sabe aonde? Na Cama Inbox. Você sabia que boa parte da sua vida você passa em cima de um colchão e cama? É aqui, na Cama Inbox, aqui em Translagoas. Olha só a infinidade de produtos que a Cama Inbox tem para você. Olha só essas camas, gente. Tem camas de diversos modelos, de diversos tamanhos. Olha, você está conferindo aí. Olha só o tamanho dessa cama aqui. Olha que grande que é essa cama aqui. Cabe todo mundo, né? Umas três pessoas aqui na Cama Inbox. E olha só, você vai também conferir uma infinidade de travesseiros. Tem muitos travesseiros também. Travesseiros da NASA. Olha, travesseiros de diversos modelos só aqui na Cama Inbox. Cabeceira. Olha só essas cabeceiras também, ó. De diversas cores. Tem na cor vermelha. Tem marrom. Tem mais escurinha. E olha só, quem vai falar é a doutora do sono, a doutora dos colchões, que é a minha amiga Geise, né? Geise, a gente passa boa parte da nossa vida deitada em cima de um colchão, né? E tem que escolher da melhor forma, né? Por qualidade, para não dar aquela dorzinha, né? Isso mesmo. E aqui a gente está com produto de alta qualidade. As nossas camas são feitas com espuma D33, molas ensacadas individualmente. A loja está bem completa. A gente tem muitas ofertas na cama de casal, na Queen, na King, travesseiros, cabeceiras e base baú também. Que legal. E cama é sobre medida também, né, Geise? E aí você tem aqui a densidade certinha para o cliente comprar e ficar um bom tempo, né? Isso mesmo, gente. Tem muita durabilidade nos nossos colchões. A gente dá garantia de três anos. Aqui na Caminbox, vocês vão encontrar a cama dos seus sonhos. A gente está com camas de casal a partir de R$ 1.899, cama Queen por R$ 2.499 e aí por diante. Então, não perca. Fica ligadinho que vai ter muitas ofertas aqui para vocês. Caminbox aqui na Rua Paranaíba, né? Número 300, centro de Três Lagoas. E é só procurar nas redes sociais que vocês estão lá, né? Isso mesmo. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Caminbox, Três Lagoas e fica por dentro de tudo. Obrigado, Geise. Fernando, eu volto com você. Vem para cá. Vem para a Caminbox.